Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento logicamente o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente e o Sr. Comandante. Sr. Secretário de Estado, já tive a oportunidade de falar naquilo que foram as condições climáticas deste ano e o resultado que também tiveram, a influência que tiveram no resultado que foi alcançado neste ano. Ficamos todos satisfeitos que haja menos área ardida, que haja menos ocorrências, que haja menos feridos, menos feridos graves e, acima de tudo, que não haja mortes. Isso é sempre uma situação para ficarmos satisfeitos. Aliás, até foi nesse sentido que o Sr. Ministro postou aquelas declarações, sendo até um bocadinho injusto e egoísta, dizendo que foi o único português que gostou do verão. O Sr. Secretário de Estado, certamente, também gostou e, por isso, não foi só o Sr. Ministro. Certamente o Sr. Presidente e o Sr. Comandante também gostaram a outro nível, mais a um nível técnico, mas para o Sr. Secretário de Estado e para o Sr. Ministro, em termos políticos, certamente houve aqui uma grande satisfação relativamente a estes resultados. Este contexto não nos permitiu, foi aferir-se, houve adequação do dispositivo dos meios em função daquilo que tinham sido problemas detetados com as ocorrências de 2013. Felizmente que eles não aconteceram. Hávemos de ter, se calhar também infelizmente, oportunidade depois de aferir essa adequação. Gostava de começar por perguntar relativamente às despesas. O Sr. Secretário de Estado referiu, valorizou muito aquilo que foi feito. Eu tenho aqui algumas dúvidas. As verbas estavam disponíveis para o dispositivo deste ano, eram 85 milhões, mais 14 milhões que o ano passado. Contudo, ardeu, em termos de ocorrências, as deste ano representaram 39% daquelas que tinham acontecido o ano passado. E, em termos de área ardida, foi apenas 13% daquilo que ardeu o ano passado. Por isso, temos aqui um orçamento que é maior, mas para dar resposta à solicitação muito menor. Por isso, era importante, o Sr. Secretário de Estado disse que isto serviu de crédito para o próximo ano, perceber quais são os valores que têm em crédito, para os anos a seguir, para percebermos qual foi o enquadramento financeiro. E também perceber aquilo que são as receitas extraordinárias. O que é que elas são, em concreto? Porque em 2013 houve 15 milhões de receitas extraordinárias. Em 2014 até agosto... Despesas, perdão. Despesas extraordinárias. Em 2014 até agosto foram 2,7 milhões. Se fizemos uma... Se percebemos isto por área ardida, estamos pior este ano. Porque o ano passado houve 101 euros por hectare de área ardida de despesas extraordinárias, mas este ano houve 138. A situação é pior este ano e por isso é preciso perceber o que é esta questão do enquadramento das despesas extraordinárias e porque é que isto acontece. Uma segunda questão relativamente aos bombeiros e aquelas questões que foram sempre colocadas e que aliás estão na recomendação que tem a ver com as questões da reforma e o diferencial entre o período em que tem... a idade em que tem que deixar de ser bombeiro e a idade em que se pode reformar. Ou até há questões disciplinares. Há questões disciplinares dos bombeiros. A diferença entre o que é o bombeiro e está sob responsabilidade de um comandante e entre o que é ser funcionário de uma associação. E muitas vezes há incompatibilidades nessa matéria. E outra preocupação, que aliás até já foi colocada, tem a ver com o número de bombeiros. O Jornal de Notícias deste fim de semana dava conta dos números relativamente àquilo que era a associação de voluntários e de profissionais, falando em 5 mil bombeiros que nos últimos 3 anos abandonaram o país. 4 mil voluntários, porque em grande parte foram despedidos, mas mil são profissionais, porque não têm rendimentos que permitem sustentar as suas famílias. Aliás, o Sr. Deputado Abel Batista falou no problema que é o Distrito Viana do Castelo, que muitas vezes já tem sido aqui trazido. Aliás, o Sr. Secretário de Estado na última audição que o Carstef também falou nele e até que determinou uma apreciação diferente por parte do Governo relativamente àquele Distrito no pagamento das equipas. E por isso, como é que se acompanha esta preocupação e o que é que está a ser feito no sentido de garantir que há homens suficientes para o funcionamento dos corpos de bombeiros? Outra questão que gostava de colocar tem a ver com, ela já foi de certo modo colocada, os meios de proteção individual. A preocupação que nos chega de alguns corpos de bombeiros é que não há equipamentos para todos e depois o Comandante vê-se confrontado entre entregarem equipamentos a um e não ter equipamentos para outros. E este... eu estive num corpo de bombeiros que me dizia, o Comandante não entrega nenhum, porque eu não decido quais são os homens que têm a proteção e quais são os que não têm. E por isso, como é que isto... já o Sr. Secretário de Estado já falou que da parte da Autoridade Nacional a questão está para ser resolvida no princípio do ano, mas como é que há garantias que isto, quando chega, chega para todos. As bases logísticas, falou nelas quando teve cá que iam avançar este ano de Viena do Castelo e de Mangualdo. Se elas avançaram e qual é o... em junho, quando cá esteve Viena do Castelo e Mangualdo, era o que tinha dito na altura. Que estavam para avançar. Ah, sim, 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 exatamente. Mas se avançaram e como é que isto está a funcionar. Em termos de... outra questão que eu estava a colocar, e já tenho o tempo esgotado, é relativamente à prevenção. O que eu pessoalmente pude verificar por este país fora é que durante este ano, em muitos sítios, as estradas nacionais, as bermas não eram limpas. Não foram limpas durante o mês do verão. Como é que o Ministério da Administração Interna lida com isto? Isto é, claramente, aqui não há uma resposta de entidades que têm responsabilidade e que deviam responder àquilo que a legislação as obriga e não respondem. Como é que o Ministério da Administração Interna acompanhou e como é que atuou para que isto fosse... aliás, algumas ainda foram limpas. Umas já começaram a ser limpas, entretanto, quando começou a chover, e outras ainda não foram limpas. A questão dos meios aéreos já foi referido. A informação que tinha é que havia um concurso para os meios aéreos que não deu resultado, que ficou deserto. E, por isso, houve a necessidade do Estado aumentar e do Governo aumentar as verbas disponíveis em termos de concurso para voltar a abrir. Não há mais nada relativamente àquilo que... A informação que tinha era esta. Gostava de... Até, na nossa perspectiva, o Estado devia assumir aquelas competências que era entregar a privados. É porque os privados, cada vez mais que sabemos, estão sempre... Estão sempre muito disponíveis para esmifrar o Estado e, por isso, cada vez temos mais preocupação. E, por último, menos mesmo para terminar, porque já esgotei o meu tempo, uma outra preocupação que é com a estrutura que tem responsabilidade política na definição da política florestal e na sua execução. O Ministério da Administração Interna tem a responsabilidade de fazer o combate. Agora, fomos confrontados este ano, depois do verão, com a admissão do Sr. Secretário de Estado das Florestas e com o facto de não termos o Secretário de Estado das Florestas. Como é que isto, que influência é que isto tem na articulação do Ministério da Administração Interna, que certamente tem uma articulação profunda e estreita com quem tem responsabilidade política na área das florestas, que agora não está aí. Quer dizer, está assim diluído na Sra. Ministra. se isto preocupa ou não o Sr. Secretário de Estado, no âmbito daquilo que são as suas competências nesta área. Muito obrigado.